Eu peguei um papel A4 e tirei uma tira de mais ou menos 5 centímetros, tá? E daí eu vou fazer essa dobra aqui, vou fazer uma sanfoninha. Já vão ver que lindo que é esse enfeite. Esse enfeite é pra fazer cartão, pra pôr em presente, pra pôr em página de scrapbooking. É sensacional. Olha só, olha esses últimos aqui, eu vinquei que nem meu nariz. Pronto. O teu furador, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele não é esse formato, ele é diferente, você tem que olhar na internet como que usa, mas eu vou mostrar o que que ele vai fazer. Ele vai fazer a borda da sua roseta ficar decorada. Então, ó, eu vou usar esse de borda que vai dar do mesmo jeito. Olhem que lindeza que é esse enfeite. Presta atenção. Então, ó, eu vinquei. Agora eu vim com o furador de borda. Fiz isso aqui. Agora você vai pegar um furador de bolinha. Pode ser um pequeno, não precisa ser muito grande. Pra você colar a base e um pra ser o teu miolo. E agora olha aqui o que que você faz. Você pega essas dobrinhas e você vai fazendo uma sanfona. Então, pra lá e pra cá. Ó. Por isso que vim cá fica mais fácil. Deixa eu cortar esse primeiro aqui, que esse primeiro tá mistrovando. Ó, você vai fazendo uma sanfoninha. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. A roseta, sem esse detalhe, fica linda. Com o detalhe da ponta, fica mais linda ainda. Ó. E olha que amor. E aí, quando você termina, você tá com uma sanfona fechadinha, né? E qual que é a tua ideia? Qual que é a ideia? É você, primeiro de tudo, você vai vir aqui juntar. Como se fosse um círculo. Ó. Essa aqui é a tua última abinha. Você vai juntar. Lá com a primeira. Então, você fecha um no outro. Deixa eu pegar com a pinça, porque... Tem que ficar bem fechadinho. Tá? Então, você tem isso aqui. Daí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Você vai enfiar a cola aqui. E você vai pôr cola aqui. E você vai pôr cola aqui. Daí, você vai vir aqui e vai fazer assim, ó. Você vai abrir. Daí, você põe esse aqui, aqui. E aí, você vai pôr cola aqui. Obrigado.